Lucas, você se mostrou um cara muito, mas muito imbativo, assim. A sua ira é uma coisa complicada, assim. Complicada, sim. Você se trata assim? Porque você vai do 8 a 80 muito rápido, cara. Foi, mas esse negócio de cuidar dessa parte foi o que eu fiz antes da fazenda. E que a galera veio com uma história de coach, nananana. Eu fazia muito terapia, porque eu falei, gente, eu vou explodir lá. Vão falar alguma coisa que eu não gosto e eu vou falar um monte. Eu tenho certeza. Só que sabe o que minha terapeuta falou pra mim? Ela falou, Lucas, você tem que ser você. Porque se você ficar se segurando lá na fazenda, você vai bater o sino no terceiro dia. Você é um cara de embate, cara. Não adianta você querer ir lá e fazer o fino. Não adianta. Você é um cara de embate. E se você ficar calado, você não vai aguentar e você vai pedir pra sair. Eu não aguentei do mesmo jeito, né? Mas ela falou isso. Ela deixou claro isso. O Lucas vai e ela falava, Lucas, você tem que ser você. Se você for você, você não vai se arrepender. E falava, e você tem que ir. E você tem que falar. Se você não falar. E eu segurei muita coisa da Cariúcha. Até explodir com ela. O que a Cariúcha definitivamente quis dizer? Se eu abrir minha boca, eu acabo com tudo, hein? Cara, eu não sei muito sobre isso. Sobre ela. Porque eu não sabia, assim. A Cariúcha sabia algumas coisas da minha vida. Sabia que eu tinha falado mal de algumas pessoas. E eu acho que ela poderia ter usado isso contra mim lá. Ou pessoa que eu já tinha ficado aqui fora. Pessoa pública. Essas coisas. Que não cabe eu falar. Eu falo se eu quero, se eu não quero, se eu quiser. E ponto final. Só que eu acho que ela quis levantar isso pra eu me sentir ameaçado. Entendeu? E aí ela falava isso. Mas pra mim, eu não ligava. Eu ia pro embate igual. Eu ia pro embate igual. Não tava nem aí. Não abaixei a bola pra ela, não.